DJ Kleber, eu vou tocar a bomba pra você de novo Só ela, tá? Se tivesse o carnaval, porrada Tudo nosso! Imagina só! Uh, vai ferver, uh, vai ferver, uh, vai ferver, uh, vai ferver Tá escutando o barulho da nave, tá escutando o barulho da nave Sente a potência lá, tá penetrando na sua mente, olha só que viagem Tá escutando o barulho da nave, tá escutando o barulho da nave Sente a potência lá, tá penetrando na sua mente, olha só Tô, 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 tô Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando Tô, 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 tô Atenção no caba, atenção no nordeste de Amaralina Como é que é? Tô, 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 tô Tô penetrando Tô penetrando, 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 tô penetrando Deixa baixinho, segurou, segurou, segurou Se tivesse o carnaval, porrada, esquece Passando na sua capa em papel Barrojina, ponto do calma Esqueça, 2022 é a bora de jacarô, bebê Tá escutando o barulhinho da nave, tá escutando o barulhinho da nave E se tivesse a potência lá, tá penetrando na sua mente, olha só que viagem Apenas um ano e meio de banda, um ano e meio de banda Vai, tô, 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 sai do chão, vai, sai do chão, vai, 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 vai Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando Arrastando o engenheiro velho de drogas, papel Como é que é? Sai, 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 sai Bota o swing, bota o swing, bota o swing, bota o swing, o melhor swing da atualidade Tá escutando o barulho da nave, tá escutando o barulho da nave Sente a potência, ela tá penetrando na sua mente, olha só Tá escutando o barulho da nave, tá escutando o barulho da nave Sente a potência, ela tá penetrando na sua mente, olha só Impulsão do nome, aí Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando Aquele mal de gente que cana, porra, vai, sai, 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 sai E é de chapa, suringue do T10 Obrigado rapaziada, tamo junto Bom final de semana pra vocês, se cuidem Se cuidem muito, se cuidem muito Faz o ar da E Faz o ar da E Guys, sir, let's get it 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 Obrigado.